O registro de um chuveiro ficou mal fechado e, com isso, gotas começaram a pinar. Um segundo após a queda da primeira gota, então teve a primeira gota, um segundo, cai a segunda, né? Teve a primeira, a segunda, a terceira, dois segundos depois, a quarta, quatro segundos depois, a terceira e assim por diante. Mantido essas condições após a queda da primeira gota, quanto tempo decorrerá até a décima? O que ele quer? O total até a décima. Vamos lá ver? Comigo, aqui, a primeira, segunda, vai para fazer no braço, tá? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima gotinha, né? O que ele quer? Cada intervalo aqui, repara, aqui o intervalo, um segundo, aqui dois segundos, aqui quatro segundos, está sempre dobrando, né? Agora, aqui, vão ser quantos segundos? Oito, está sempre dobrando, né? É uma PG, Renato? É. Dezesseis, depois, trinta e dois, depois, sessenta e quatro, depois, cento e vinte e oito, depois, duzentos e cinquenta e seis. Aí, o tempo total vai ser o quê? A soma de todos esses valores. É isso que você vai ter que fazer, somar todos esses valorzinhos e vai dar a resposta. Entendeu? No braço, você faz questão de PG. Então, você vai somar duzentos e cinquenta e seis com cento e vinte e oito, primeiro, né? Oito mais seis, quatorze, ó, no braço. No braço, tu faz quatorze, sete, oito, três, oito, quatro. Tudo bem? Já tem três, oito, quatro, correto? Quatorze, sete, oito, três, oito, quatro. Agora, tu vai fazer sessenta e quatro e trinta e dois. Vamos somar logo. Oito, dez, oito, nove, com nove, dezoito, quatrocentos e oitenta, né? Já foi até aqui. Agora, dezesseis, quatrocentos e oitenta, mais dezesseis, ó, vinte, vinte, ó, vamos somar. Dezesseis mais quatro, vinte, vinte e oito, trinta e um, mais trinta e um. Tá aí, ó, onze, quinhentos e onze. Pronto, a resposta. Letra, é, matou, não precisou da fórmula, correto? Pronto, marca o Vzinho da vitória e se embora, arrebentar. Show? Não precisou da fórmula, fez a questão tranquilo, quinhentos e onze letra E. Maravilha, tá aí? Show? Tranquilo? Não tem problema. Renato, você pode fazer com a fórmula? Posso? Eu vou fazer com vocês. Tá? Mas dá o pause e copia. Pela fórmula, galera, você teria que o primeiro termo seria um, né? Ou seja, como é uma PG, pela fórmula é muito mais complicado, você precisa saber a forma da PG, o A1 é 1 e a razão é 2, né? Mas, Renato, a razão da PG é que, gente, a razão da PG, você tem que estar sempre multiplicando. Se é Q ou R, tanto faz. Eu tenho o hábito de botar R. E você vai ter a soma dos nove. Por quê? Você tem um intervalo a menos de segundo. Deu primeiro para o segundo até o décimo tem nove. Tá? Tudo bem? Soma dos nove. A soma da PG é essa formulazinha aqui, ó. A1 vezes a razão elevada a N menos 1 sobre a razão menos 1. Tem que saber a formulazinha, ó. No braço eu já tinha feito, hein? Então, vamos lá. Como é que vai ficar a soma dos nove, galera? A soma dos nove vai ser o quê? A soma dos nove. O A1, que é 1, vezes a razão, que é 2 elevado ao tempo, que é 9 menos 1, sobre 2 menos 1. Eu não entendi por quê. Epa! Volta! Volta! Olha aí os matemáticos vuduzeiros, né? Treinando aí, tentando acabar. Vamos lá. Aí a questãozinha que estava fácil virou uma questãozinha cebolinha no olho, né? Para você ficar chorando, né? 1 aqui vai acabar. 2 menos 1 é 1. A conta que você vai ter que fazer é 2 elevado a menos 1. 12 elevado a 9 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 512. Menos 1 dá 511. Acabou. Deu a resposta. A fórmula também vai rolar. Mas, te mostrei sem a fórmula, que é muito melhor, né? Sem a formulazinha aí, fica bem melhor para você ser feliz. Show?